Oi amiga sua louca e oi amigo seu louco, hoje vamos falar sobre o filme A Noiva, que é um filme bem... é... Antes de começar esse vídeo eu queria pedir pra todos vocês se inscreverem no canal, é só descer aqui embaixo e clicar no botãozinho e inscrever-se. Não esquece de ativar o sininho pra sempre receber notificações do canal, comenta aí que eu respondo sempre e também não esquece de curtir o vídeo que me ajuda super. A Noiva é um filme de terror russo que conta a história de uma família amaldiçoada. O filme já começa bem creepy com o cara tirando fotos de uma noiva morta, isso mesmo, uma noiva morta. Ela tava ali morta, mas de boa, pousando como se estivesse viva, medo. Existe uma crença naquele país que diz que quando você tira foto de uma pessoa morta, a alma dela continua por ali. A história do filme é basicamente essa, a noiva do cara morreu poucas horas antes do casamento, mas ele quer que ela viva de novo. Com isso, ele precisa do corpo de uma mulher virgem pra fazer um ritual pra alma da noiva dele ir pro corpo dessa mulher. Medo, né? Mas o filme não dá tanto medo assim, não. Depois disso aparece a personagem Nastia, que viaja com o seu noivo pra casa da família dele. Mal sabia a coitada que é uma família cheia de gente possuída. O que eu mais senti foi tensão, porque é cheio de coisas macabras. Mas um filme de terror sem medo e sem susto, é, né? E a personagem principal do filme, a Nastia, ela é uma baita de uma curiosa e muito tapada, chega a dar raiva em algumas partes do filme. Isso é o que mais me irrita em alguns filmes de terror. A personagem sabe que se ela for ver o que tem ali, ela pode acabar morrendo, mas ela vai sem medo nenhum, né? Ah, tá. E daí ela vai lá super curiosa, querendo saber o que vai acontecer, o que tem ali. Parece que ela não consegue viver sem saber o que iria acontecer. Tem algumas coisas bem toscas nas cenas que era pra dar medo. Tipo, por exemplo, o fantasma da noiva parece o morto-vivo de Game of Thrones. Eu achei bem tosco isso, porque poderia dar mais medo, né? E as cenas que o fantasma da noiva aparece, a gente pensa, nossa, vai matar todo mundo agora, mas não. O fantasma simplesmente empurra e joga longe as pessoas, cada hora empurra um, assim, e num efeito especial bem paia. Eu quis rir nessa parte. Aquela coisa de manter o corpo da mulher morta na casa, tirar fotos, aquilo tudo poderia dar muito medo. Mas aquela coisa de ficar arranjando um novo corpo pra alma da mulher entrar e poder viver de novo, não sei não. Ela é a mãe. Quem é a mãe? Ela é a nossa mãe. Eles tinham uma história muito boa. A história inicial do filme era medonha. Mas a resolução disso tudo é tão simples que a gente pensa, e por que diabos alguém não destruiu logo essa maldição? A personagem principal não é nem um pouco desenvolvida ao longo do filme. E tudo que a gente sabe é que ela é uma universitária que tá noiva e foi pra casa da família do noivo. Minha esperança é que esse filme vai ganhar uma refilmagem dos mesmos roteiristas de Invocação do Mal. Será que vai ser melhor e menos tosco, com efeitos especiais melhores e que dê mais medo? Vi no Facebook várias publicações de que o trailer desse filme dava muito medo. E sim, o trailer até que dá medo, mas o filme não. Enfim, assistam se vocês gostam de filmes do gênero e pelas coisas macabras apenas. Esse filme estreia aqui no Brasil hoje, dia 2 de novembro, dia de Los Muertos. Mas já estreou lá em outros países, em janeiro, então eu consegui assistir em casa mesmo. Enfim, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Me digam aí se já assistiram esse filme ou se querem assistir, mesmo assim, depois me contem o que acharam. Então é isso, até o próximo vídeo, beijo e tchau!